Tá onde o bita estouro ladrão É assim no pescoço congelando tudo Propona esse limbo para outro mundo Então pega essa grana e joga no estudo Não paga de rabudo emocionado Então limpa a porra desse nariz Os cria de raça cagou aqui na mão Tá importado chamando atenção Contando minha nota fazendo milhão Só progresso e fé é pra todos irmão Salvo com a cara joia da vivara Pra mim é de fé pra minha mãe a mansão BM das nova descendo pra praia Tomando um linho eu fico chapadão Herança do trap fazendo dinheiro Lucrando com rima essa é minha missão Essa é minha missão As vezes viajo pra outro mundo Fico longe do zoião Enquanto eu tô apontando lucro Eu larguei o codeiro Só bebo até que esses caras ficam puto Que aqui eu vou cantar então pago o cachê do show Quer chegar em mim então chega mais calma né Cê me olha com essa cara eu já sei que cê tá na best Vou fazer um mix nesse double cup Cê vai ficar relax Ela sabe quanto eu gasto de nota Por isso toda sexta-feira ela vem joga Então joga essa buceta pro pai Então joga essa buceta pro pai Já, 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 já Obrigado.